Olha, aqui na sétima questão, ele está dando aqui o polietileno, PE, polietileno, polímero, poliestireno, né? Está um L aqui, está errado, poliestireno, que é o PS, polímero aromático, está dando PVC aqui, ó, policlorito de vinila, e a celulose, né? Que é um biopolímero. Ele quer que você marque o correto aqui. Olha lá, minha gente. O polietileno é um alceno, parolônio não é alceno, ele é polímero. Polietileno é polímero, está errado, alceno. A celulose contém grupos carbonílicos, carbonílico é quando tem C dupla O. A celulose é cheia de grupos hidroxílicos. Nada de carbonílico aqui, está errado o carbonílico. O poliestireno contém grupos aromáticos, opa, está certo, olha aqui, ó. Aromático, a letra C está certinha, tá? A letra D, o cloreto de polivinila, PVC, apresenta ligação de hidrogênio. Só para a gente lembrar, a ligação de hidrogênio é quando o hidrogênio está ligado ao fono. Ligação de hidrogênio, hidrogênio ligado ao fono. A gente não tem aqui fono. Não tem fono aqui, ó. Não tem o hidrogênio ligado ao fono. Então, está errado a letra D, resposta C de Calouros. Não tem o hidrogênio ligado ao fono. 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 Não tem o hidrogênio ligado ao fono.